Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o que ninguém pode explicar Pra conhecer a ser um pouco, pra não ter uma salvação, uma luta Descobre que eu ligo a turma, uma estoura Se fosse o forso, eu ia continuar Muito além do que a gente tem Se fosse copa já me bastaria Pauzinha lá em cima! Eu e você temos a marca da promessa Um, dois, três Puxou outra vez! Se você tem, você vai ser da caramba para o céu! Aleluia! Eu e você tem, você vai ser da caramba, eu e você vai dar mais algo imenso! Porém, cuidas canções do tempo, está os olhos não se nem fazer vencente! Você trabalha, o céu é galerinha, a paz não torre a sabedoria! Tu quer divertir, se desistir! Estou no meuseco, é o primeiro lugar que é pra cobrir! O meu Deus nunca falhará, eu sei despedar a minha vez Minha sorte resultará, me ouvir dos seus olhos O meu Deus nunca falhará